A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gosta de um menino e tem vergonha, não quer que ninguém saiba, eu vou ensinar pra vocês um código. Código? A Ola Oliveira é uma professora muito manquina. É um texto por esperar! Baseado no livro desviral. Quem chamou? Breve nos cinemas. Professora, isso é aula de quê? Eu não tenho a menor ideia